Olá estudantes da primeira série, eu sou a professora Corine. Nessa aula nós vamos falar sobre métodos contraceptivos. Nessa aula nós vamos falar algumas perguntas que mais os alunos fazem para nós professores, né? Então nós vamos esclarecer algumas dúvidas sobre o uso dos métodos contraceptivos. Uma curiosidade, vocês sabem quem inventou a pílula anticoncepcional? Ela foi inventada por dois cientistas, né? O John Rock e o Gregory. Um era o biólogo e o outro era o médico. E eles foram incentivados por duas mulheres feministas que queriam que as mulheres pudessem controlar uma gravidez, né? E pudessem trabalhar, pudessem ter a sua vida e não ficar presa sempre à gestação, né? E também foi inventada porque algumas mulheres queriam ter mais relações sexuais e acabavam não tendo por medo de engravidar. Então foi pensando nisso que essas mulheres conversaram com esses homens e fizeram a pílula anticoncepcional. O interessante é que ela tem as datas, né? Os dias da semana. E a primeira pílula foi lançada comercialmente como pílula anticoncepcional em 1960. Em 1961 tinha um senhor que ele tinha quatro filhos e ele tinha comprado para a mulher dele, mas ele não sabia se a mulher estava tomando certinho ou não, né? Porque tinha que tomar os 21 dias. E aí ele inventou a embalagem que tem os dias da semana. Então ele podia ficar vendo se a mulher dele tinha esquecido ou não e logo depois todas elas copiaram e hoje em dia quando a gente compra a pílula anticoncepcional, ela vem com os dias da semana. Vamos para uma notícia. A evolução da contracepção e o seu impacto na revolução feminina. A pílula foi chamada de revolução feminina por quê? Porque a partir disso ela podia controlar se ela queria estar grávida ou não. Então por isso que ela é chamada de revolução. Então os dias, os contraceptivos irreversíveis de longa duração, né? De longação, apresentaram um novo cenário quanto ao planejamento familiar, permitindo uma escolha mais adequada às necessidades e aos desejos das mulheres, especialmente para as que não queriam engravidar no curto prazo. Métodos contraceptivos. A pílula faz bem para a acne. Quando usar a camisinha feminina, eu devo usar masculina também? Posso engravidar usando métodos contraceptivos? Algumas dessas dúvidas nós vamos responder nessa aula. Primeira dúvida. Quando usar a camisinha feminina, eu devo usar masculina também? Não. A resposta é não. Não se deve fazer uso dos dois métodos. Ou usa a camisinha feminina, ou usa a camisinha masculina. A fricção dos dois são materiais diferentes e a fricção pode rasgar. Então não se deve usar os dois juntos. Um só é o suficiente para impedir uma gravidez. Posso engravidar usando métodos contraceptivos? A resposta é sim. Não existem métodos contraceptivos 100% seguros. Mesmo que uma pílula anticoncepcional, uma camisinha, sempre vai ser 99,9%. Então, fazendo o uso direitinho, reduz drasticamente a possibilidade. Mas ainda podem engravidar usando algum método contraceptivo. É verdade que as mulheres mais novas e sem filhos não devem usar o dispositivo intrauterino, que é o DIU? Isso é um mito. Não é verdade. Ele pode ser um pouco difícil de colocar, ele é desconfortável, porque o médico vai introduzir na vagina e vai colocar dentro do útero. Ele pode ser desconfortável. Mas ele não tem idade, ele não impede que uma moça mais nova use esse DIU. A pílula faz bem para a acne? Sim. Existem alguns benefícios que vão além da contracepção, que faz bem a acne, porque ele regula as quantidades dos hormônios. E isso faz com que, e às vezes muitos hormônios acabam liberando mais oleosidade na nossa pele. Então, o uso do contraceptivo, do comprimido, da pílula, ele ajuda, além de evitar a gestação, ajuda sim no tratamento da acne. Deve ser sempre orientado por um profissional, por um médico. Uma atividade. Vamos lá. Dentre os métodos para evitar a gravidez, destaca-se a pílula anticoncepcional, que possui uma eficácia de até 99%. Além da ação contraceptiva, a pílula possui outros benefícios, como a diminuição da acne. Você sabe explicar porquê? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Tchau, tchau. 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 E aí? Pensou? Você sabe explicar por que ele diminui a acne? Esses anticoncepcionais, eles são a base de hormônios, né? E eles atuam diminuindo o sebo das glândulas sebáceas. Tendo menos esse sebo, essa gordura na pele, né? A oleosidade, reduz a hiperqueratinalização folicular, diminui a proliferação da bactéria que causa a acne e também reduz a inflamação. Então, dúvida 5. Posso usar pílula por conta própria? Essa é uma das perguntas que a gente mais ouve e a resposta é não. Se a mulher tem, por exemplo, pressão alta ou tem trombose, tem alguma doença, a pílula pode fazer mal pra ela. Então, ela deve sempre procurar a ajuda de um profissional. Ela tem que ir no médico procurar um ginecologista pra que ele possa orientar qual é a melhor pílula pra sua idade ou pro que você procura, né? Então, não, né? Não deve-se usar a pílula por conta própria. É essencial que seja feita uma consulta, né? Porque na consulta, a médica vai ver se tem, vai fazer os exames, vai ver se tem pressão alta, diabetes ou ainda outras doenças, tá? Usar um contraceptivo por muito tempo pode levar à infertilidade? Essa é a dúvida de muitas mulheres, porque acham que quanto mais tempo eu uso uma pílula, mais chance eu tenho de ficar infértil depois. E isso é um mito. Ele não leva à infertilidade. Hoje em dia, as pílulas estão modernas. Algumas delas têm uma baixa dosagem dos hormônios, né? O mínimo só pra impedir o folículo de ser lançado no corpo e estimular esse ovócito secundário a amadurecer. Então, ele não provoca infertilidade, né? As que estão no mercado, elas são muito boas. Elas têm uma alta tecnologia, têm muitos estudos pra poder fabricar elas. Então, não leva à infertilidade. Dúvida 7. O uso do preservativo não é necessário no sexo oral. É verdade? Pode parecer estranha essa pergunta. Como que vai realizar, né? O sexo oral com o uso do preservativo. Mas o médico, na verdade, ele é necessário sim. Os médicos recomendam que ao receber o sexo oral, tanto o homem quanto a mulher, eles devem usar camisinha ou então uma folha de látex que é colocada, por exemplo, na vulva, pra que evitar que se pegue alguma infecção, porque a mucosa da boca, ela é porta de entrada pra infecções. As mulheres, elas podem estar, por exemplo, com uma doença, um fungo, uma bactéria, ou mesmo os homens podem estar também com esse fungo, essa bactéria. E aí, no sexo oral, pode passar pra boca, né? E causar feridas e entrar e causar doenças também. Então, por mais estranho que pareça, sim, deve-se usar o preservativo na relação sexual oral também. Mais uma atividade. Quero só ver se vocês estão prestando bem atenção na aula. Foi realizada em sua escola uma enquete onde 50 jovens responderam a pergunta. Você acha que na primeira relação sexual a menina tem chance de engravidar? Por quê? Do total, 45% disseram que não poderiam engravidar, porque ela era virgem. 15% afirmaram que a garota não podia engravidar porque somente aquelas que, somente menstruaria depois da primeira relação. Com base nisso, reflita sobre as seguintes questões. Você concorda com a justificativa de 45% de que a mulher não engravida sendo virgem? Qual a sua opinião sobre a justificativa dada de 15% dos entrevistados sobre as meninas que elas só iriam menstruar após a primeira relação sexual? Um tempinho pra vocês pensarem. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. dias antes ou três dias depois, ela pode se engravidar. Então, esse período fértil, ela está propensa a engravidar se tiver uma relação sexual sem o uso do preservativo. Então, a mulher, se ela usar só a tabelinha e ficar confiando só nisso, qual que é o problema da tabelinha? A mulher tem que ser extremamente regulada. Qualquer alteração de humor, uma situação de estresse, algum remédio que ela tome, pode alterar esse ciclo menstrual. E aí, alterando o ciclo menstrual, altera os dias do período fértil. Então, a mulher pode engravidar. Na verdade, ela é usada mais para quem quer engravidar do que quem não quer engravidar. Duvida 10. Se o meu parceiro ejacular fora da vagina, não tenho como engravidar. Esse método, ele chama-se coito interrompido. E o que é o coito interrompido? O homem retira o pênis durante o ato sexual, né? Antes de ejacular. Então, ele não é muito recomendado. Ele tem uma eficácia de uns 70%, talvez menos. Por quê? Porque, primeiro que o homem tem que ser muito, tem que ter um controle muito grande do seu corpo, né? Para que ele consiga retirar o pênis durante o ato sexual. E depois, também, como o sêmen, ele sai pela uretra, e a uretra é um canal que é comum tanto ao sistema urinário quanto ao sistema reprodutor. E sai uma gotinha liberada pela glândula bulberetral e ela sai para limpar esse canal do pênis, né? Ele mata algumas bactérias, né? Alguma coisa que ele tem. Então, ele vai limpando esse canal. E não é muito comum, mas pode acontecer, de sair espermatozoides também nessa gotinha. E o homem não sente, não tem como prever qual o momento do ato da relação sexual que está saindo essa gotinha. Então, se tiver espermatozoides e a mulher estiver no seu período fértil, pode sim ocorrer uma gravidez. Nesta aula, nós falamos alguns mitos e verdades sobre métodos contraceptivos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!